Levanta a bike aqui E aí manos, eu sou o Hudson Xavier Há pouco tempo eu fiz um desafio aqui descendo de grau na passarela E hoje eu voltei pra fazer de RL Já que várias pessoas comentaram Duvido de você fazer de RL, faz de RL RL, RL, seu o que lá, RL, vem de RL, desce de RL Duas horas depois Ah, seu o que lá, tenta no RL Três horas depois Por que você não faz no RL? No RL Então vou tentar fazer agora de Hang 5 E se eu conseguir, aí eu tento no Hang 5 pra trás Então mano, deixa o like no canal pra fortalecer Vai ajudar muito A gente tá postando vários vídeos e o YouTube não tá entregando Então dá essa força, se inscreve no canal e ativa a notificação É nóis De primeira vai ser rosto, hein Nem andei no quadro novo do portal Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Ai, bate o... Bate a... Bate a direita, mano Eu ia pra lá, mano, ia ficar louco Mas de primeira foi foda, hein Não, você é testemunha Fala mesmo Não foi de primeira? Foi Fale de primeira? Foi Fala alto, quer pro cara ouvir? Foi de primeira E o detalhe, a minha base é esquerda Ou seja, a curva é mais fácil pro lado direito Mesmo assim eu consegui fazer o bagulho pro lado esquerdo Então já bora pro Hang 5 pra trás, filho E ó, quadro novo do portal Nem andei ainda, mano Tá pouco foda É um perifa, como vocês já conhecem Só que agora é 14,5 Mais alto E mais comprido Pra pessoas maiores Porém, quem é pequeno e prefere uma bike maior Com um espaço melhor pra se equilibrar e tal Pode ser uma boa opção Como pra mim, por exemplo Eu gosto Se vocês acharem da hora Eu posso fazer um vídeo Comparando esse perifa com o outro E mostrando todas as diferenças pra vocês Deixa o comentário aí que vou analisar Bora Hang 5 pra trás? Respeita o pai, né, mano? Você é louco, de primeira Valeu, valeu Aí agora vocês tem que filmar de dois Naquele esquema lá Piloto de fuga Igual do outro vídeo Ô, peraí Dá a impressão de que eu vou cair lá embaixo, mano Claro que dá a impressão Aqui é tudo porra Tô, tchau, te abenço? Não dá pra ver, ó, agora faltou retrovisor, mano Que os moleques olhavam Ah, mas vai por esse sistema aí, né? O bagulho bateu aqui, mano Não, e se não bate, eu ia cair lá embaixo A visão, a visão A visão, fiquei perdido Eu falei, aqui gravando aqui o time é monstro Aí na hora que você passou, eu falei, o que eu faço? Isso que eu falei, se eu passar, como vai fazer? A filmagem ficou pulando do inferno Aí a minha, olha aqui, ó E aí E aí E aí E aí Não entendi o cara da bike Foi mal, mano Não, mas nem foi ele Eu não esperava ele Aí eu não entendi porra nenhuma Valeu por esperar aí, mano Valeu aí, mano Eu não entendi que tinha uma bike Bugou meu cérebro Achei que era vocês, tipo, pararam antes da curva pra eu fazer Aí eu achei que era a curva Aí eu bugou, bugou Não entendi o que que era os caras Do nada Ai, viado Só levanta a bike aqui Você dá risada, né, viado Vai, agora vai Fiz antes demais Agora, agora é certeza Beleza Tchau, tchau 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 Avisa Avisa E agora? A gente tá comemorando o dia inteiro, mano Ô, comemora comigo Vai te dar pra ficar feliz Ô, não Alguém tá comemorando comigo Pelo amor de Deus Valeu Valeu, valeu Então, cara Vocês acabaram o trago também? Comemorar junto, então Você é louco, é nóis Não, mas você é bom mesmo É nóis, valeu Tamo junto Valeu Tchau, empresta aqui Ó Vê lá depois, ó A gente tem 1 milhão e 200 mil seguidores lá No canal de bike Valeu, rapaziada Deixa o like no vídeo, mano Vocês viram que foi a maior treta pra gravar Vai ajudar muito o canal E assiste um desses últimos dois vídeos que nós postamos Tem como opção aqui o grau na passarela Que foi nessa mesma passarela, só aqui empinando E tem o último vídeo no canal Que eu deixo uma ladeira mil grau, mano Monstra Portal Willing Willing vai como nunca É nóis E o quadro 14,5 está disponível no site Valeu todo mundo que fortalece o Portal Willing Só através de vocês A gente consegue lançar novas peças Tamo junto